Olá, boa noite. Esses são os destaques do Redação TVA desta segunda-feira, 7 de outubro. Uma análise dos resultados do primeiro turno das eleições municipais no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, faltou pouco para Sebastião Melo conquistar o segundo mandato. O atual prefeito conquista 49,72% dos votos, chegando perto de se reeleger nesse domingo. Já a Maria do Rosário fica com pouco mais de 26% dos votos e tenta mais uma vez, em segundo turno, chegar ao Executivo Municipal. Já na Câmara de Vereadores da capital, mais da metade das cadeiras foram renovadas. E veja também as atrações da agenda cultural para esta semana. Dos 497 municípios gaúchos, 492 definiram o nome dos novos prefeitos neste domingo. Já nos cinco maiores colégios eleitorais do Estado, Porto Alegre, Caxias do Sul, Canoas, Pelotas e Santa Maria, a decisão ficou mesmo para o segundo turno. Na capital gaúcha, por muito pouco, o pleito não foi decidido no primeiro. O atual prefeito, Sebastião Melo, venceu em todas as zonas da cidade, chegando a 49,72% dos votos. Por pouco, não foi definido no primeiro turno. Um resultado que trouxe otimismo aos eleitores no comitê de campanha localizado no bairro Navegantes. Vamos com tudo. Vai dar mela. Foi por pouquinho, pouquinho que a gente não venceu agora no primeiro, mas no segundo, tenho certeza, o Melo está lá. Faltou muito pouquinho, um detalhezinho que agora a nossa militância vai encarar e vai dar de presente para ele essa vitória daqui a 20 e poucos dias no próximo dia da eleição. Com a confirmação dos 49,72% dos votos, Sebastião Melo chegou ao local acompanhado da candidata a vice-prefeita, Betina Worming, do PL e de co-religionários. Foi recebido com festa pelos eleitores. Em seu discurso, Melo cumprimentou seus oponentes pela disputa respeitosa que marcou a etapa inicial da eleição. Disse estar contente com o resultado e afirmou que é a favor do segundo turno, pela oportunidade de aprofundar debates e propostas. A eleição em Porto Alegre é sempre Grenal. E Grenal só quando o juiz bate o apito final para dizer o resultado. Eu sempre tive muita consciência de uma eleição no segundo turno. E trabalhamos muito eu e a Betina e todos vocês juntos para sermos um dos escolhidos para estar no segundo turno. Então nós somos muito gratos por liderar esta coligação de oito partidos que recebeu quase 50% dos votos do Porto Alegre. Ao responder as perguntas da imprensa, Melo afirmou que vai buscar apoio de outros partidos e lideranças para o segundo turno. Falou também sobre os seus planos já para o início do ano que vem, caso seja reeleito. Se for reeleito prefeito, eu vou mandar para a Câmara de Vereadores uma parcialização do TEMAI. Uma única finalidade é atender o povo. Enquanto é um plano diretor, eu considero a lei mais importante da cidade. E você sabe o empate judicial que tivemos, esse assunto foi e voltou e agora vem as enchentes. Então, eu que tinha a intenção de mandar este ano, tem segundo turno, não vou mandar este ano. Até porque vou respeitar a decisão da eleição. Mas se for reeleito, vou mandar logo nos primeiros meses do mês de 2025 o plano diretor para a Câmara de Vereadores. Ao se despedir, Melo recebeu de apoiadores um chinelo em grande dimensão e um chapéu de palha, símbolos da sua campanha. E o atual prefeito vai disputar o segundo turno com a candidata do PT, Maria do Rosário, que conquistou 26,28% dos votos dos eleitores da capital. Ao lado da candidata vice-prefeita, Tamires Filgueira, da presidente do PT no Estado, Jussara Dutra, e de outros líderes do partido, Maria do Rosário agradeceu aos eleitores, que comemoraram a garantia do segundo turno, obtida com 26,28% dos votos. O segundo turno é um novo momento. A mudança venceu. Se há uma vitória neste momento, é da vontade de mudança. Porto Alegre vai ter segundo turno para fazer um bom debate sobre o seu futuro, sobre a democracia, sobre nós continuarmos com o Brasil, junto com o rumo que o presidente Lula está empenhado em realizar. Após coletiva de imprensa, a candidata falou aos apoiadores do caminhão de som posicionado na travessa Comendador Batista, no bairro Cidade Baixa, onde fica o comitê do partido. Conseguimos! É Tamires! Conseguimos Tamires! A Maria tem propostas muito boas, de tarifa zero, de um conselho de relações internacionais, né? Porto Alegre é a capital de um estado que tem fronteira com o Uruguai e com a Argentina, aliás, o único estado que tem fronteira com o Uruguai, né? Então ela tem propostas muito inovadoras, uma maior proteção da cidade, né? Para que isso não se repita mais, né? Nós temos uma quantidade de gente nessa cidade que está desanimada, que está desacreditada, que embarca num discurso de negacionismo, mas nós temos propostas do meio ambiente, nós temos propostas de recuperar a cidade, que é com a Maria do Rosário. Há 16 anos, Maria do Rosário tentou o Executivo Municipal pela primeira vez. Agora, mais uma vez, em segundo turno, ela tenta chegar ao cargo que nunca foi ocupado por uma mulher. No primeiro pronunciamento, Maria do Rosário parabenizou a campanha de Juliana Brizola e chamou os eleitores que se abstiveram no primeiro turno a votar no segundo. Se abster é o significado, muitas vezes, de um protesto contra a política. Senhoras e senhores que não votaram no primeiro turno, eu quero dizer que vocês têm uma alternativa. E a alternativa é a democracia, é o cuidado real com a cidade, é a prioridade pelas comunidades, é a prioridade com a vida, com os idosos, com as crianças. É um programa humano e sustentável, verde e desenvolvimentista. É um programa de futuro. E para analisar o resultado do primeiro turno das eleições municipais 2024, estamos recebendo aqui no estúdio o advogado especialista em direito eleitoral Antônio Augusto Maier dos Santos. Seja muito bem-vindo, obrigada por nos atender na noite de hoje, comentar um pouquinho dos resultados no Rio Grande do Sul, começando por Porto Alegre, que a gente acabou de ver aí nas matérias. Como você avalia esse resultado, então, e a quase reeleição do Melo ainda no primeiro turno? Boa noite. Muito boa noite, Dalva, telespectadores. A rigor, a vitória do prefeito Sebastião Melo não foi consumada por um percentual muito ínfimo de votos. Isso resulta na necessidade de um segundo turno. Muito bem. Isso tem um dado importante, porque é inédito que, numa eleição aqui, em Porto Alegre, tenha acontecido um percentual tão reduzido que impediu já que a disputa se consumasse no primeiro turno. Muito bem. Um outro dado importante também diz respeito à renovação do Poder Legislativo Municipal. A Câmara Municipal de Porto Alegre está renovada aí, em índices de 45%, 47%, com 17 novas personalidades, integrando a Casa Legislativa. Então, nós teremos um segundo turno, em razão de que o prefeito que disputa a reeleição não atingiu os 50% mais um dos votos. No último domingo de outubro, então, haverá uma nova eleição para definir a titularidade do Poder Executivo. E a Câmara Municipal de Porto Alegre, mais uma vez, apresenta um índice bem substancial de renovação, inclusive permitindo, salvo engano, o aumento da bancada feminina, a possibilidade de novas representações. Augusto, a gente vai, em seguida, trazer uma matéria que fala justamente sobre essa renovação, e aí a gente pode comentar em mais detalhes. Gostaria de focar nessa primeira etapa, realmente, nos resultados a prefeito em especial, e também na abstenção, que a gente viu Porto Alegre com uma grande abstenção, a maior entre as capitais, que foi de 31,51%. Aqui você atribui esse índice, né? A candidata Maria do Rosário falava, por exemplo, em voto de... Um, perdão, protesto contra a política? Olha, na verdade, o que eu percebo, eu advogo na justiça eleitoral há 30 anos. Participo de campanhas eleitorais, sou um cidadão, e eu vejo que as pessoas estão, na verdade, enfasteadas de muitas questões que se repetem, eleições após eleições, em todo o país. As pessoas, na verdade, elas não gostam de política. As pessoas têm que votar, mas o que se observa é que as pessoas não gostam de política. A política em si não é atrativa. Isso é preciso que se diga. O índice de abstenção aqui em Porto Alegre, na casa de 31,51%, só ficou atrás de 2020, com 33,08%. E em 2016 já havia sido 25,26%. Isso mostra que aquele velho e cansativo chavão de que Porto Alegre é uma cidade politizada, que o Rio Grande do Sul é o estado mais politizado, isso, na verdade, é uma falácia, não é verdade. Só que o voto nulo e o voto branco e a abstenção, eles são fenômenos nacionais hoje no Brasil. Porto Alegre é mais uma cidade que registra um índice com essa veemença. Sim, talvez reflexo mesmo da descrença com a política. Agora, falando sobre os resultados em todo o Rio Grande do Sul, sobre os partidos que mais conseguiram eleger candidatos a prefeito, qual a sua avaliação, quem mais se fortaleceu e quem perdeu força em 2024? Olha, eu lido com dados a partir daquilo que são disponibilizados, aquelas informações que são de domínio público. O que se percebe com certa nitidez é que os partidos de direita e de centro-direita elegeram, no primeiro turno, os maiores percentuais de prefeitas e prefeitos. Então, isso é um dado extraído de números, extraído daquilo que a estatística revela, que esses partidos obtiveram melhor posição no ranking das estruturas de poder executivo. Mais prefeitas, mais prefeitos. Esse é o cenário que eu extraio dos dados oficiais que estão sendo disponibilizados, que circulam e que evidenciam. E isso é uma necessidade de ser feita, porque, afinal de contas, uma eleição sempre traz um sem número de resultados. E esses resultados resultam em dados. E esses dados me parecem contestáveis. Até para compartilhar alguns dados com o eleitor, a gente tem o PP, o Partido Progressista, com 164 eleitos esse ano. O MDB está em segundo lugar, mas teve uma queda de 134 para sobre 125 municípios. O PL aparece em quarto, mas com um aumento expressivo, passando de 10 para 36, então, prefeitos eleitos no Rio Grande do Sul. Essas algumas das movimentações nas eleições municipais desse ano. E para o segundo turno, o que a gente pode esperar das cinco cidades, as maiores cidades, então, que têm os maiores colégios eleitorais? O que se observa, geralmente, aqui no Rio Grande do Sul, nos segundos turnos, é que há um acirramento em termos de campanha eleitoral. Ou seja, a veemência por parte daqueles que votaram no primeiro turno e repetiu o voto no segundo, e muitas vezes aquelas pessoas que, no primeiro turno, votaram em A e B, e que se vêem agora, então, na contingência de escolher um dos classificados para o segundo turno. Eu vejo que isso, sobretudo em 2024, tende, inclusive, a se tornar mais ostensivo, mais acirrado. E, como são apenas cinco colégios, isso, na verdade, não chega exatamente a surpreender, porque são os mesmos colégios que, praticamente, têm os segundos turnos. Exato, que, pela quantidade de eleitores, tem essa possibilidade do segundo turno. Bom, a gente faz uma breve pausa na entrevista agora para mostrar como ficou a composição da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, bastante dividida. O eleitorado renovou mais da metade das cadeiras do Parlamento da Capital. A nova composição da Câmara terá 13 partidos representados. As maiores bancadas são a do PSOL e do PT, com cinco vereadores cada. O PL terá quatro representantes. Com três, vem o Republicanos, o MDB, o PP e o PSDB. Depois, com dois parlamentares eleitos, o PCdoB, o Novo e o Podemos. Cidadania, PSD e PDT terão um representante cada. A escolha dos porto-alegrenses nas urnas representou renovação para a Câmara. Dos 35 parlamentares, 18 foram eleitos pela primeira vez, embora quatro já tivessem sido suplentes e assumido o cargo. Giovanni Dalloglio, o gringo do Republicanos, é um dos estreantes. Conta que leva o compromisso em relação aos problemas da comunidade, principalmente depois de ter vivenciado as enchentes. Precisa de um trabalho forte, uma obra de peso, que venha trazer segurança na questão das drenagens, a questão das proteções contra as enchentes. obra de verdade, obra grande, obra que, digo assim, as pessoas possam dormir tranquila ainda. Como eu sou vivo nesse mundo aí, foi que eu digo, bah, eu posso ser útil para a população. Eu tive uma votação expressiva, quer dizer, o tamanho da responsabilidade que eu tenho nas costas, né? Então, torço que eu consiga, naquilo assim, trabalhar bem, convergir bastante com o que tem que ser feito aí na rua, entregar soluções. Os quatro parlamentares mais votados, acima dos 15 mil votos, todos foram reeleitos. Gessé Sangali, do PL, passou dos 22.900 votos. Comandante Nádia, do PL, fez 18 mil votos. Ramiro Rosário, do Novo, fez 16.450 votos. Já a mais votada do último pleito, Karen Santos, aumentou a votação e foi a segunda mais votada desse ano em Porto Alegre. Nós temos uma construção coletiva, né? Através do coletivo Alicerce, o pessoal é um partido de correntes. Então, a gente tem um trabalho cotidiano nos territórios da cidade. É um voto que reflete uma construção para além da Karen, enquanto figura pública. A gente tem muitas pessoas qualificadas e comprometidas com a transformação social. E a campanha para nós é esse momento de a gente apresentar a coletividade e comprometer as pessoas que querem mudanças, que estão insatisfeitas com a política e com razão. Qual é a nossa parte enquanto povo trabalhador, oprimido, que se coloca dentro dessa situação? Ah, os políticos não nos respeitam. Tá, como é que a gente resgata a nossa força através da nossa organização e da nossa mobilização política? Bom, para avaliar essas mudanças, a gente volta a conversar agora com o nosso convidado de hoje, o advogado especialista em direito eleitoral Antônio Augusto Maier dos Santos. Antônio Augusto, como você interpreta essa grande renovação na Câmara de Porto Alegre? Qual o recado das urnas? Olha, antes de eu expressar o meu ponto de vista, Adão, eu quero parabenizar a tua produção pela escolha dos dois representantes eleitos, pela magnitude e pelo que representam. Me parece que vocês foram muito felizes na escolha dos dois exemplos, um didatismo absoluto, parabenizo vocês, e quero manifestar o seguinte entendimento. Estas votações para a Câmara Municipal de Porto Alegre, cada pleito que ocorre aqui na capital revela uma identificação, uma identidade e bancadas com representantes muito bem votados. Votações muito sólidas, muito expressivas, que revelam que a disputa para o preenchimento das vagas do Poder Legislativo em Porto Alegre mobiliza, organiza, estabelece, sem dúvida nenhuma, um contingente nas disputas, que resulta aí em 35 titulares com votações muito consistentes, depois vem um segundo pelotão ali com 45, 55 suplentes, modo geral, não é? Bem votados, com parcela de votação competitiva, e depois tem um segmento abaixo desses números, que não são aquelas votações mais expressivas, mas que também resultam em votação nominal, ou seja, em candidatas, candidatos. Então, o que Porto Alegre traz agora é, tal qual 2020, parlamentares com votação expressiva, que ocupam espaços de representação, e eu gostaria de afirmar um ponto de vista bem particular, Dalva. Eu imagino que a quase totalidade dessas vereadoras e vereadores terá um papel de muita fiscalização em torno das atitudes, das ações e protagonismos lá do Poder Executivo. Não tenho a menor dúvida de que será uma legislatura formada por vereadoras e vereadores com um perfil de fiscalização. E como é que ficou a divisão de forças na Câmara de Porto Alegre? Qual candidato teria, por exemplo, mais tranquilidade para governar? Desculpa, eu não ouvi a primeira parte da pergunta. Como ficou a divisão de forças na Câmara de Porto Alegre? Qual candidato teria mais apoio para conseguir passar seus projetos na Câmara? Olha, com toda sinceridade, diante dos perfis numéricos das composições das bancadas e, sobretudo, da estratificação destas bancadas, eu não teria como te afirmar isso porque as votações têm grandezas, têm maiores importâncias e, muitas vezes, têm acordos de liderança. As bancadas de oposição, muitas vezes, não fecham questões em torno de determinadas pautas. Mas, neste caso, especificamente aqui em Porto Alegre, neste momento, extraindo estes resultados de ontem, 6 de outubro de 2024, numa composição que antecede o segundo turno, eu não arriscaria a afirmar qual das candidaturas teria a maioria. E muitos dizem que o resultado das votações para a Câmara de Vereadores são um termômetro para a eleição seguinte. Você concorda? E qual seria o indicativo com base nessa eleição? É como eu te digo, eu tenho uma posição muito clara. Eu sou um advogado eleitoralista, mas eu tenho posições, tenho pontos de vista muito claros. Mas no que tange especificamente a esse tipo de circunstância advino da eleição de ontem, eu não conseguia ainda identificar um cenário que pudesse, vamos dizer assim, estabelecer uma maioria. Eu não consigo vislumbrar isso nesta Câmara Municipal. Tá certo. Agradecemos muito pela sua participação aqui no Redação TVE, comentando um pouco dos resultados dessa eleição. Advogado especialista em direito eleitoral Antônio Augusto Maier dos Santos. Obrigada e boa noite. Agradeço mais uma vez, Dalva, reitero aqui meus cumprimentos à sua produção, pela perspicácia, pela lucidez e, sobretudo, pela matéria, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui na programação de uma TV educativa como a nossa, do Rio Grande, e parabenizá-los pelo trabalho que vem desenvolvendo. Muito obrigada. Nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem a previsão do tempo e as atrações da Agenda Cultural para esta semana. Na capital gaúcha, a noite começa com o céu nublado. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura na casa dos 20 graus. Estamos de volta com a previsão do tempo para esta terça-feira, que vai ser marcada pela instabilidade no Rio Grande do Sul. Veja no mapa. Um dia com pancadas de chuva em quase todas as regiões. Assim vai ser a terça-feira aqui no Estado. Isso porque um sistema de baixa pressão se soma ao fluxo de calor e umidade vindo do norte do país. Há risco de temporais isolados no centro e nas faixas leste e oeste. Já na campanha e na divisa com Santa Catarina, o dia alterna períodos de instabilidade com aberturas de sol. E no sul, predomínio de céu encoberto. No máximo, deve garoar. As temperaturas sobem pouco. Variação entre 17 e 21 graus em Porto Alegre. Mínima de 16 e máxima de 18 em Caxias do Sul. E os termômetros vão dos 19 para os 22 graus em São Luís Gonzaga. Depois do tempo, a cultura. Durante o mês de outubro, toda terça e quarta às 8 da noite, o Teatro Bruno Kiefer, na Casa de Cultura Amário Quintana, vai ter mostra de peças de humor. A comédia dos amantes e Por que casamos vão ser as atrações. Agora confira um pouco da programação de shows na nossa Agenda da Semana. César Lascano se apresenta no sarau elétrico do Bar Ocidente amanhã às 8 da noite. O cantor e compositor pelotense já lançou dois álbuns, com trabalho que transita entre o blues, o rock e a música popular brasileira. Já o projeto Évora vai receber um pianista prodígio no foaier do Teatro São Pedro. É Leonardo Fernandes, que tem 11 anos e compõe músicas desde os 9. Com 10, já escrevia peças sinfônicas. No recital gratuito, que acontece quarta-feira, ao meio-dia e meia, ele vai apresentar oito obras autorais. E na quinta-feira, às 8 e meia da noite, Lu Barro sobe ao palco do gravador Pub com o show Banho de Amor, que comemora os seus 25 anos de carreira. Com a participação de convidados, a cantora e compositora vai mesclar músicas próprias e de outros artistas. E é com o César Lascano que nós encerramos hoje. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Nós voltamos amanhã às 6 e meia. Muito obrigada pela companhia. Boa noite. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. As vezes tenho medo de ser parte das tuas falhas. De me ver nos teus desejos. As vezes eu não quero te ver como eu te vejo. Por temer a ilusão de não ter métrica. De ter métrica ou não. As vezes é receio desse time em que jogamos. Das paixões que acendemos. Quando as luzes apagamos. De ter métrica ou não. As vezes eu não quero te ver como eu te vejo.